Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever e, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Salve, galera! Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a jogar aqui com o Rogerinho, mano. O boneco aí que tá absurdamente forte. Ele tá muito bom mesmo, rapaziada. Então vale muito a pena jogar de Roger. Eu vou trazer aqui pra vocês a minha build, algumas dicas, o máximo que eu conseguir passar. E, é claro, tentar ajudar vocês ao máximo possível. Mas antes, mano, me ajuda aí deixando o like, se inscrevendo nesse vídeo aqui. Tá? Então se inscreve aí. Tamo quase batendo 60 mil inscritos, mano. Então se você puder me ajudar, se inscreve. E também me segue em todas as redes sociais. Passa aqui embaixo de vez em quando, beleza? Principalmente o Instagram. Fica atento aos stories, beleza? Me segue no Instagram. Todas as redes sociais estão aí na descrição. Usa a Smile One também quando for recarregar no jogo. E por último, mano, tamo fazendo uma riffinha aí do Yoda e do Vader, né? Ou Yoda ou do Vader pra quem for ganhar, né? A riff. Então é isso. Me chama lá no Insta lá. Nos stories eu tô acompanhando os números que ainda faltam, né? Eu tô postando os números que ainda faltam e quanto é. Enfim, tá? Só me seguir lá no Insta que tem, beleza? Quem quiser participar da rifa. Enfim, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser conversar aqui sobre a build do Roger, cara. E o Roger, ele tem umas variações muito boas de build, cara. Vou falar sério pra vocês. Dá pra fazer muita coisa. É bem pessoal, tá? Eu creio que você vai ter que testar o que você gosta mais. Mas assim, vou passar a build que eu mais tô gostando no momento e também as duas alternativas, né? Primeira coisa, cara. O Roger, ele pode ser feito na Gold e na Jungle. Eu jogo só de Roger e Jungle, tá? Mas na Gold ele é muito bom também, velho. Então aí vai mudar um pouco. Eu acho que na Gold a galera faz a bota de mana ou usa o emblema comum básico, tá? Eu não lembro exatamente qual eles fazem. Porque o Roger gasta muita mana, galera. Muita mana mesmo, beleza? Então, dito isso, galera, né? O emblema comum básico pode ser interessante também, beleza? Mas na Jungle, como você acaba usando o Blue, você não precisa de recuperação de mana. Então dá pra você usar o emblema que é assassino, que é muito bom, por sinal, cara. Dá um dano muito bom, né? Agora, de combinação de emblema, cara, sério. O primeiro slot dá pra você usar muita coisa. Dá pra usar aqui o velocidade de ataque. Dá pra usar a emoção, que é ataque adaptativo. Dá pra usar a ruptura. E o meu favorito é a agilidade. Eu gosto muito de velocidade de movimento pra rotacionar um pouco mais rápido pelo mapa. Eu acho muito bom, né? Na Jungle, o caçador experiente, ele é praticamente obrigatório, tá? Na XP... Na XP não, na Gold, você utiliza o Mestre Assassino, que é muito bom ali pro X1. E aí, de talento principal, você pode utilizar a aceleração quântica ou o espírito de luta. Os dois são muito bons. Você também pode usar o Hive Impura, mas não recomendo não, tá? Fica entre espírito de luta e aceleração quântica, que você não vai se arrepender. Então, a variação de emblema é essa. De build, cara, o Roger também tem uma boa variação de build, sinceramente. Pra um boneco ali que... Pra um ML, né? Que não tem... Que geralmente os heróis não tem muita variação de build. O Roger até que tem. Você pode optar por fazer a bota de velocidade de ataque. Eu sempre recomendo caçar congelante, tá? Você pode fazer a bota de velocidade de ataque. Ou a bota de defesa mágica, pra você ganhar resiliência. Ou então a bota de defesa física, caso você esteja enfrentando um ADC físico na lane. Dá pra fazer também, né? Então são essas três botas aqui. E a de mana, né? Como eu disse, a de mana. Dá pra fazer de mana também, velho. Não é tão errado. A de mana é ruim porque você perde atributo bom aqui, né? Com as outras botas. Aí ele tem essa variação de baixo, tá? E essa build daqui de baixo, ela tem outra variação, cara. Ela tem uma variação que é começando com o Machado de Guerra. E... Cara, ó, eu vou... Primeiro, essa é a minha build favorita, tá? A de baixo aqui. Eu não tô buildando mais perfurador, tá? Aqui, mas eu não buildo mais perfurador. Só que você pode buildar ele de segundo item. Eu prefiro buildar aqui. Voz do Vento e Cinturão. Essa aqui é a minha build favorita. Aqui eu mais uso, tá? Essa build, ela tem uma outra variação. Que é essa daqui, né? Eu vou fazer exatamente a mesma build. Ela tem uma variação que é começando com o Machado de Guerra. Aí depois com o Cinturão. Sim, sem velocidade de ataque. Eu não gosto dessa build. Beleza, galera? Não sou muito fã dela. E aí... Enfim, a galera faz Voz do Vento depois. E sim, cara. Tem gente que não builda a Lança do Grande Dragão. Tem gente que builda a Lança do Grande Dragão. Você também pode pôr aqui, ó. Por último item. Nessa minha build, você pode pôr Lâmina do Desespero. Você pode pôr Garras de Raiz também. Eu prefiro Lâmina do Grande Dragão. Lança do Grande Dragão. Então, ela tem essa variação, velho. Então, o Roger, ele tem variações de build muito boas, né? Então, basicamente, dá pra usar essas duas builds. A do Meia é minha favorita. E a de cima, cara. Que é uma build anti-Hylos, tá? Você builda Trindade. Que também é muito bom no... Que é estranhamente muito bom no Roger, cara. Trindade, né? Na verdade, é Foice... Você vai buildar Foice, Bastão, Caçador de Demônios, Confronto Sem Fim e o Judo Malépico, tá? Você pode também colocar o cinturão aqui e buildar desse jeito, tá, galera? O cinturão tá muito forte. Você também pode fazer desse jeito. Mas, mano, é isso. O Roger tem essas variações. Ele é um boneco que hoje tem builds extremamente versáteis. E você pode escolher. Você pode testar e escolher a que você mais gosta, beleza? Bem, galera, explicando o Roger de uma maneira mais simples pra vocês, tá? Vamos lá. Começando pela passiva. Ele não tem ultimate. A ultimate dele é ele transformando em lobo e humano, tá? Vou colocar esse sem tempo de hh aqui, ó. Ele transforma em lobo e humano. Aí qual que é a diferença? Na forma humana, o ataque básico do Roger, ele dá dano igual o HP atual do alvo, né? Ó, 4% do HP atual do alvo. Então, ou seja, quanto mais HP ele tem, mais dano o ataque básico humano dá. Eu vou tirar ele do modo Deus aqui. Aí você vai ver, ó, que ele vai diminuindo a quantidade de dano, ó. Ó, 95, 85, 76, conforme o bot vai perdendo vida. E aí a forma lobo é o contrário, é do HP perdido do alvo. Então, quanto mais HP ele perde, mais dano adicional ele dá, ó. Tá vendo? 63, 70, 83. Né? Então, ou seja, quanto mais HP o bot perde, mais dano o Roger vai dar na forma lobo. Ou seja, galera, o Roger, ele é um herói relativamente simples. Ele basicamente, na forma humana, você usa pra tirar a vida do adversário. Na forma lobo, você usa pra, é... Na forma humana, você, né, pra diminuir a vida do adversário. E aí na forma lobo, você usa pra finalizar o adversário, tá? Aí na forma humana, é, há dois dele. Ah, outra coisa, tá? O Roger, ele tem passiva. Por exemplo, na forma lobo, ó, ele ganha 50 de defesa física e mágica e 25 de velocidade de movimento. Ele fica um pouco mais rápido, né? É, e outra coisa, o Roger, quando ele transforma em lobo, ele dá dano aqui, tá? A ultimate dele, então, dá... Dá um daninho bom. E aí, na pra... Aí, ao invés de dar dano na hora de transformar pra humano, na verdade, ele ganha um escudinho, tá? Que escala com AD, com dano físico. Então, a ultimate dele... É, ele tem uma ultimate, né? É relevante. Ele ganha aqui escudo, e aqui ele dá dano, tá? Basicamente, só pra vocês entenderem. Aí, beleza, né? As skills dele são muito simples, ó. A dois do Roger, na forma humana, ele ganha 20% de velocidade de movimento e 20% de velocidade de ataque. Bem simples. E na forma lobo, ele aumenta sua velocidade de ataque em 1.25 vezes. Ou seja, ele já aumenta esse número aqui, ó. Tá? Ó. Ih, mentira, né? Não aumenta esse número, não. 1.25 vezes é 25%. Enfim. É o retiro que eu disse, tá? É, não aumenta tanto, não. Pelo amor de Deus. O Roger não tem realmente essa velocidade de ataque toda no early game. E aumenta por 5 segundos. A forma humana é por quantos segundos? É 2,5 só. Na forma lobo é mais. E aí tem outra coisa, né? Nessa duração, se houver um inimigo com HP abaixo de 40% no campo de divisão, ele ganha 50% de velocidade de movimento. Galera, é muita velocidade de movimento, velho. O Roger fica super rápido quando o inimigo tá miado, ó. Tá vendo, ó? O Zilong, ele tá miado ali agora. Olha como... Ih, não ativou. Olha como ele fica rápido. Ele fica muito rápido, ó. Eu vou... É, se bem que o Zilong não vai voltar pro modo normal, né? Enfim. Na forma humana, a 1 dele, ele que vai causar um dano, e ele vai... A primeira rede do caçador, ela vai reduzir a velocidade de movimento em 80% durante 1,5 segundos, galera. É muito forte. Aí o segundo dano vai reduzir a defesa física dos inimigos em 14, tá? Então, ó. Quando você acertar 1, a primeira dá slow, vou colocar um bot de dano que é melhor, né? Ó. A velocidade de movimento do alvo tá de 265, aí quando eu dou o primeiro hit. Ó, no segundo hit ele dá... Ele tira a defesa física, e o primeiro hit diminui a velocidade de movimento, ó. Ó, entendeu? Então, bem simples aí, tá? Um dele é bem legal. E a... A... Hum... Lobo é a sarrada, né? Que ele vai... Ele vai atacar um alvo, vai se tornar inalvejável, ou seja, não vai dar... Ele fica meio que imune, não dá nem pra acertar dano nele, né? Em até 3 inimigos na área. E obter uma eliminação assistência, reduzirá o tempo de HP da... Uma skill em 80%, galera. Então, mano, é uma skill altamente apelou na sarrada do Roger, velho. Na moral, mano. A sarrada dá muito dano, mano. Tá? Então, basicamente, é... A ult dele, ele atinge até 3 pessoas, ó. E quando você elimina alguém, pode ser assistência também. Não precisa ser eliminação, tá, galera? Ele vai... Ó. A sarrada dele volta rapidão. Deixa eu tirar o bot do mal do Deus aqui. Só pra vocês verem. Ó, se eu pegar aqui, ó. E aí, ó. Já tem a sarrada de novo. Matei. Tem a sarrada de novo. Então, cara, é muito forte. O Rogerzão é um boneco muito, muito, muito brabo. Deixa eu remover todos esses bots. Pra deixar aqui mais limpo. Cara, o Roger, ele não tem um combo em si. Qual que é o foco do Roger? Power farm, mano. Tá? Foca em buildar todos os seus itens. Ele é muito forte. Late game, galera. Tá? Sempre que você tiver oportunidade de pegar uma kill no early game, faça isso. Pode ser kill roubado ali com pouco... o inimigo com pouco HP. Vale muito a pena mesmo você pegar kill no early game. Mas, no geral, tenta sempre acertar um no time... no... Tenta sempre acertar um ali no time inimigo. Essa 1 aqui, pra reduzir a defesa. E aí, a mecânica é a que eu expliquei. Numa forma humana, você pode usar aqui pra diminuir o HP do alvo. Tá? E a forma lobo, você vem e finaliza. Ele vai ter muita velocidade de movimento. Então, abusa disso, galera. A transformação e destransformação do Roger é que eu tô level 6. Mas, ó... No nível máximo, galera, como eu disse, o Roger é power farm. O foco é o late game. Ele transforma e destransforma muito rápido, tá? Então, ele tem muita velocidade de movimento. Ele tem muita movimentação. Usa sempre aqui, ó... Fica alternando sempre a forma lobo e a forma humana. Ó, aqui no creep... Ó, já... Bati nele, ó, pra finalizar. Nos creeps, o dano do ataque básico é só 60. Mas não tem problema. Por quê? Você tem sempre que ativar a 2, ó. A 2 e a 1. Porque aqui você aumenta muito a sua velocidade de movimento. Outra coisa, cara. Combinar a 2 humana com a 2 lobo, galera, é muito boa. Tá? Ó, você vem aqui, por exemplo. Vou ficar com todas as minhas skills. Tô aqui. O inimigo tá aqui, ó. Vou usar a minha 2. E aí eu vou e transformo e uso a 2 lobo. Ó, como que fica rápido a velocidade de ataque do robo. Fica muito rápido, cara. É bizarro, tá? Então, ajuda muito você fazer meio que esse combinho, né? Você usar a 2 duas vezes. Você pode vir aqui, ó. Usar a 1, a 2. Transformar. Usar a 2 de novo, a sarrada. E cacetar o cara no ataque básico. Que esse é o combo, tá? Mas aí vai depender muito das situações, galera. Muito mesmo. Vão ser N situações durante as partidas. Se, por um acaso, o time inimigo tem um controle de... Ah, eu tô contra uma Ruby. Então, o time inimigo tem um controle muito... Ah, um Minotauro, né? De muito melee. Você pode ficar só na forma humana, galera, tá bom? Fica só na forma humana aqui, batendo de longe. Tranquilo, usando a 2. Só usa a forma lobo nesse tipo de herói se você for finalizar, né? Ó, você vê como que o Roger gasta mana, né? É complicado, cara. O Roger gasta muita mana mesmo. Caetano sempre, tá, galera? Não preciso nem dizer, ó. Bate e anda pra reduzir o tempo de animação. E você conseguir usar o ataque básico mais vezes, tá? E, ó. E aí vem aqui, comba. E é muito simples, velho. O Roger, ele é simples, galera. Ele não tem tanto segredo. Você, basicamente, tem que entender só o conceito dele. Que na forma humana, ele bate no HP atual, né? Ou seja, ele acaba... O HP dele... O HP do inimigo dropa quando ele tá nesse modo. E ele finaliza muito bem na forma lobo. Principalmente com a sarrada, cara. Se você pegar uma kill, você vai emendar uma sarrada atrás da outra. Vai ser muito bom mesmo, tá? Então foca primeiro. Power farm, farma muito bem. Evita morrer. Esteja sempre pegando todos os creeps. A oportunidade de kill é muito bom. É sempre muito bom. E entenda esse conceito. Quanto a objetivos. O Roger é muito bom fazendo objetivos. Acho que na primeira turtle nem tanto. Eu não gosto do Roger na primeira turtle, tá? É um boneco muito forte. Mas na primeira turtle aqui, eu acho que ele faz mal, né? Eu acho que ele poderia fazer um pouco melhor. Acho que ele dá pouco dano, pá. E é aquilo, né, galera. Você brigar na primeira turtle é complicado. A primeira turtle é sempre melhor contestar, né? Porque ela dá muito dano. A primeira turtle, ela dá muito dano. Por isso que é complicado. Então é melhor contestar. Então eu não sei. Eu não acho que ele farma tão rápido. Mas a segunda em diante já é bem bom. Tentar fechar bota e voz do vento aí. Pelo menos 4 minutos de jogo. 4 minutos e meio no máximo já tá bom. 5 pra cima já tá ruim, tá? Então 4 minutos e meio no máximo. Fechar bota e primeiro item. E cinturão do trovão é outro, cara. Quanto mais cedo você fechar pra estacar, melhor, tá? Cinturão do trovão é um item muito bom. Deixa ele bem tankudo mesmo, galera. Normalmente você vai estacar aí uns 20 stacks por partida. Ali sendo otimista, né? Vou até colocar um ouro aqui, ó. Pra vocês verem. Ó. Você vai estacando aqui. Aqui eu vou demorar pra estacar, né? Ah, um do Roger não estaca o cinturão, tá bom, galera? Mas é que... Às vezes você dá um aqui, ó. Aí você dá um auto-ataque e acaba estacando. Aí você vai estacando o cinturão. Cara, na forma lobo late game ele ficou muito... Deixa eu estacar aqui uns 15, galera. Vou estacar... Aí, pronto. Saquei uns 15, ó. Ele fica com muita defesa. Olha isso. 118 de defesa mágica e 100 de defesa física extra, tá? Fora a defesa base dele. E só de cinturão. Só de cinturão e bota do vigor, galera. Então ele acaba tankando bastante no modo lobo dele. Enfim, galera. Roger, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. E veja a gameplay, né? Agora vê a gameplay aí, né? E como funciona o Roger em game. E como ele é apelão no late game, velho. Ele é muito forte mesmo. E eu espero que esse vídeo aqui ajude você a subir de elo com o Roger também. Tá bom? Olha o Ryzen 7 7800X3D. Bem-vindos ao Mobile Legends. Esse é potente, tá? Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com ele. Trapas a caminho. Caralho, o Khalid fez Prox aqui já. Começou no Blue? Pior que é um alto, farm rápido pra caralho. Essa aí dá muito dano. Não dá não, Deck. Não dá não, cara não. Tá bom. Sim A operação resolve todos os seus problemas. Caralho, o Kalid fazendo proxy no mid, mano. Kalid vai... Proteger a infestade. Ele tá no blue? Mano, eu acho que vou deixar ele fazer. Nossa, a minha tá no mid. Eu vou farmar o mid aqui, tá, Dust? Não vai pegar barricada, não. Eu vou startar aqui, velho. Algum voluntário para um teste clínico no curso. Você já infectado. Salve a Hainizada, como é que tá? Estamos ficando sem anestésia. Você precisa de tratamento. Hum, Nightstar morreu. Caralho, não morreu, mano. Que isso? Bobo, né? Caudável, viu? Oh, e o Kirito, mano? Vai aparecer não, velho? Esse porno. Calabó, que pega o dinheiro. Vai ter que botar, vai ter que botar. Não tava sem. Vai ter que botar, vai ter que botar. Ele vai, ela vai. Vai ter que botar. O Thor contou em ninguém. Ele tem sim. Oh, tem alfa aqui, hein? Deixa ele vindo, deixa ele vindo. Vai ter que botar. Ah, mano, nossa, parece meio mundo do time inimigo, né, velho? Mano, vai no meu buff aí, pelo amor de Deus. Pegou, né, filha da puta, mano. Eu não tenho cheira infectada. Meu Deus, o que se ter isla assim é atrasado, é impressionante, velho. Tá bom. Vou aproveitar que a Alice tá morta e vou levar lá. Você defende o mid aí, deixa eu fazer meus creep. É, eu vou analisar a conta dele. Mas o Tênis, ele não pode deixar cair o bot também, né? Aí é troca. Bem, ou ele faz do blue ou ele faz da turtle. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, a não ser que ele seja um chico. Mano, é impressionante como a relevância do Ash é nenhuma. Não, nem sei mesmo, não tem como alguém gostar de jogar do suporte, não, velho. Se o cara ganhar é totalmente mérito do time dele, é nada mérito dele, mano. Boa, Rafael, muito carry. A Alice corre muito, mano. O herói pôr, 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 pôr. Não é um espiraco que vai fazer você ser um deus, não, viu, mano? Apesar que em alguns casos. Tenho preconceito com o suporte. Mano, ainda bem que eu arrumei um mei-tanque pra jogar comigo, mano. O único suporte que o Rafael usa é a Matilda, que é um caso diferente. Mas, sinceramente, eu acho que até a Matilda, por mais que eu goste dela, eu gosto mais de ver a Matilda. Eu acho que eu perco no meu time um tanque de qualquer maneira. Você precisa de um tratamento. O suporte é só apagar. Né, Fanny? Alguém está bem, deve-se avançar aqui. Tá, não. Ah, ele começou a curar. A operação resolve todos os seus problemas. Algum voluntário para um teste clínico? Mano, eu vou morrer pra queimação. E aí, Biela, como é que tu tá, meu nobre? Dominando a Jango deles, mano. Olha lá, ó. Nossa, Dust. Se eu soubesse, Dust. Já ultaram. Não, eu não, mas aí eu vi todo mundo chegando lá. Nossa, ele foi o moleque aqui. Mas você tá saindo, tipo. Não quedei. Don, jogou bem, jogou bem. Só que não fez nenhuma play de Lu, né? Não fez nenhuma play de Lu. Caralho, o Yamura não acreditou minha meta, mano. Que isso, velho. É. Nem o Yamura, foi o Bankai, mano. Ele deixou com 9. Eu achei que tinha sido o Yamura, mano. Por algum motivo. Agora é analisar. Vou analisar, vou analisar. Ô, eu peguei MVP, filho. E aí, gente? Tá, muito bom. E aí, gente? E aí, gente? Obrigado.